FM cento e quatro ponto nove aplicativos Rádios Net no Facebook e no YouTube Bola em Jogo tem a apresentação de Giovanni Martins, DJ JB nos trabalhos técnicos. Começa hoje a oitava rodada do campeonato catarinense. Dois jogos abrem a rodada. Amanhã é quinta, amanhã terá a Leão do Sul em campo, logo ali. No oeste catarinense concórdia contra o Ercílio Leão do Sul que está pronto inclusive o novo contratado Leozinho que veio do futsal já está regularizado seu nome já consta no boletim informativo diário BID CBF. A gente mais tarde no próximo bloco vamos a nós vamos a a cidade né a de concórdia trazer as últimas do concórdia o galo do oeste que vem de vitória e amanhã enfrenta o time de tubarão. Hoje o Brasil para né? Hoje tem Flamengo em campo. Logo mais nove e dez da noite volta redonda versus Flamengo e aí vocês já sabem quando o Flamengo joga todo mundo fica de olho e aí claro que os vascaínos estarão na torcida pelo Flamengo porque o volta redonda é adversário direto do Vasco e aí como hoje é o se o Flamengo vencer vai beneficiar o Vasco. Eu sei que todos os vascaínos são hoje são Flamengo com certeza. Juliano é um deles né? Falou que o Flamengo tomaria oito do Real Madrid errou e por muito né? Porque o Flamengo não pegou o Flamengo, não enfrentou o Flamengo no Mundial. Onze e oito minutos três e meia dois meia cinco sete sete WhatsApp tá liberado. Vamos até as onze e cinquenta e cinco com essas e outras. O tempo e a temperatura. Oferecimento graduação à distância Exucre Unia Selvi. Matrículas estão abertas. Mais informações Exucre ponto com ponto BR. Tempo bom em Tubarão vinte e nove graus. A temperatura quarenta e nove por cento é a umidade relativa do ar. Onze com mais nove minutos. Primeiro destaque claro para o campeonato catarinense. Começa hoje a oitava rodada. Dois jogos abrem a rodada. Destaque para Camboriú e Criciúma. Jogo que será realizado às sete da noite lá no estádio das nações em Balneário Camboriú. Cara aí é jogo encardido aí para o Criciúma né? Pá será que o nosso tigre não vence hoje? Não sei não. Já não sei mais. Já não aposto. Já eu venho apostando desde o antes do campeonato. Ah o Criciúma é o favorito ao título. Só que ele não tá se ajudando e com esse esquema tático com essa bola aí não sei não. Jogo encardido hoje lá. em Concórdia em Camboriú sete da noite. Camboriú que vem de vitória né? O Camboriú venceu o Figueirense na última rodada pra mim é uma decepção né? Se a gente pegar o investimento o elenco que o Camboriú montou mas não vem fazendo grandes jogos principalmente não vem pontuando. É enfrentou o Figueirense na última mas o Figueirense também é uma equipe que tá pedindo pra cair né? Pra nem se classificar nem passar da primeira fase. O Criciúma que colocou dois ônibus à disposição dos seus torcedores. É o problema não é a torcida né? A gente viu aqui contra o Ercílio a galera veio em peso. O problema é o time em campo que não tá bem. Sinceramente hoje Camboriú e Criciúma cara. Eu acho que é jogo pra empate hein? Sinceramente acho que hoje Camboriú e Criciúma vão ficar não sei se zero a zero ou um a um mas não vejo um vencedor no confronto de logo mais lá em Balneário Camboriú. Às sete da noite no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis Figueirense contra o Barra. Outro jogo encardido de um lado o Figueirense mal no estadual isso já era esperado né? O Figueirense pelo baixo investimento pela falta de qualidade em seu grupo de jogadores. Eh eu já esperava antes do campeonato eu falei. Olha brigam lá embaixo o Atlético Catarinense, Marcelo Dias, Figueirense. Eu acho que é mais ou menos por aí. E por enquanto tá acontecendo isso. Atlético Catarinense já era e a outra vaga acho que fica entre Figueirense, eh Marcelo Dias vai depender dessa rodada. Porque o João Envilo também tá lá embaixo. O João Envilo vai pegar a Chapecoense no sábado. Se o João Envilo perder aí também o João Envilo briga lá embaixo. Até daqui a pouco a gente pode avaliar essa tabela e pegar os próximos jogos dessas equipes que estão lá embaixo por exemplo. Eh então hoje dois jogos amanhã mais dois jogos pela oitava rodada. Amanhã às quatro da tarde lá no Domingos Machado de Lima em Concórdia. Concórdia contra o Ercílio Luz no próximo bloco vamos falar mais desse confronto. Ah sete da noite no Orlando Scarpelli em Florianópolis Atlético Catarinense contra o Havaí. No sábado de carnaval dois jogos fecham a rodada. É quatro e meia da tarde na Arena Joinville Joinville contra a Chapecoense e lá no Ercílio Luz em Itajaí Marcílio Dias contra o Brusque. Aí a gente pega aqui a classificação a tabela o Ercílio em primeiro com dezesseis a Chape tá melhorando né ponto tá pontuando já é a segunda colocada com catorze terceiro Brusque treze quarto Havaí com dez. O Concórdia adversário do Leão do Sul é o quinto tem nove pontos tá invicto o time do Oeste ainda não perdeu sete jogos seis empates e uma vitória o Barra é o sexto com oito tem esse confronto direto com o Figueirense hoje eh eu acho que é mais um jogo pra empate Figueirense barra sinceramente for pra apostar eu aposto empate o Camboriú ele tem oito pontos também tem esse confronto direto hoje com o Criciúma o Figueirense é oitavo com oito o Joinville é o nono com oito décimo Criciúma com oito na zona do rebaixamento décimo primeiro Marcelo Dias com sete e na lanterna tchau Atlético Catarinense um ponto cara sete jogos nenhuma vitória aliás não marcou nenhum gol o Catarinense eh fez um ponto empatou com o Brusque perdeu seis tem menos onze de saldo totalmente errado o Catarinense em suas contratações no seu planejamento tchau Catarinense vai jogar a série B do Catarinense em dois mil e vinte e quatro até né até sendo sincero eu não esperava o Atlético Catarinense na primeira divisão teve mais sorte claro tem que ter sorte né porque se a gente pegar a série B do do ano passado tinha o Metropolitano que vinha muito forte fez um grande investimento essa menina o time não encaixou ahm o Inter de Lages até deu uma crescida na reta final ahm eu não acreditava no Atlético Catarinense foi uma zebra é a a única vitória do Atlético Tubarão foi em cima do Atlético Catarinense eu estive naquele jogo lá em em Palhoça e vi um Catarinense muito limitado e subiu subiu veio jogar a primeira divisão mas breve né já caiu vai jogar a série B em dois mil e vinte e quatro um abraço galera participa via WhatsApp três meia dois meia cinco sete sete bom dia Giovanni grupo dezoito amigos no Wilson na arena escrita contabilidade seis dez para Aguilera Vigilância um abraço Cláudio abraço tudo de bom ah fala ouvinte o Giovanni se eu perder não é Juliano a perder dois a zero eu já tô o que aham ou Adriano Mariano fala ouvinte o Giovanni abraço tudo de bom o pessoal lá perguntou por ti no sábado ah não por que que tu não foi não sei deve tá correcido fala meu amigo Giovanni Tonon estava sem condição comecei cedo sem condição tá bom no sábado eu não vou acho que na segunda na segunda tem carnaval enfim acho que eu vou na segunda se der se der certo se eu estiver melhor não tô muito bem não onze e quinze intervalo na volta vamos a concórdia trazer as últimas do Galo do Oeste daqui a pouco também vamos trazer as últimas do Leão do Sul já pensou em sair de casa ou fazer aquela viagem e ficar tranquilo tendo a certeza que sua casa está segura a todo tempo e se você tivesse na sua rua ou no seu bairro um sistema de câmeras instaladas onde você e seus vizinhos pudessem compartilhar as informações de segurança agora você tem Cronos ao vivo é um sistema de segurança compartilhada que você pode acessar a qualquer hora e lugar do mundo e o melhor mais barato que o sistema de câmeras normal fale com os seus vizinhos e venha conhecer o Cronos ao vivo no www.grupocronos.com.br um tribunal conectado com o cidadão assim é o TCE de Santa Catarina em um ano foram mais de 600 atendimentos por videoconferência serviço virtual que conecta o TCE a todas as regiões do estado gerando economia de tempo e dinheiro você é atendido na hora como no balcão presencial ou agenda horário em alguma de nossas diretorias dúvidas orientações tudo a um clique no portal do tcsc tce o parceiro do bom gestor público a vacinação é a melhor forma de prevenção e protege também a sua empresa deixe a gripe longe vacine seus trabalhadores SESI mais saúde a maior rede de saúde corporativa do Brasil acesse vacina sese ponto com ponto BR barra SC e saiba mais Rádio Dubai Onze horas e dezessete minutos onze e dezessete e segundo bloco do bola em jogo desta quarta-feira quinze de fevereiro amanhã quatro da tarde no estádio domingos machado de lima em concórdia tem um galo do galo do oeste enfrentando o leão do sul falando em concórdia vamos a linda cidade de concórdia conversar com o colega de imprensa radialista narrador marcos feijó olá feijó tudo bem contigo bom dia tudo bem bom dia forte abraço satisfação como que tá a linda cidade concórdia meu deus do céu mormaço 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 e aí eu imagino né eu já vivi na região eu já vivi em Criciúma eu sei do que é mormaço mas aqui realmente bastante forte o calor choveu ontem deu uma certa refrescada mas não amenizou muita coisa e estamos vivendo uma estiagem muito grande neste momento inclusive a defesa civil de concórdia está reunida e pode sair um decreto de situação de emergência seria o terceiro município aqui do Alto do Guai Catarinense a decretar emergência nas últimas horas é acredito que os jogadores sofreram um pouco mais né amanhã durante a partida até porque é quatro da tarde né tá todo mundo sofrendo tá porque o estádio tá em obras não tem cabine de imprensa não tem arquibancada coberta o torcedor tá chiando tá pagando 50 reais e tá indo pro sol a pino mas também o pessoal tem que ter um pouco de de entendimento né de que nós teremos aí principalmente pro final do ano um estádio com acomodações modernas a imprensa por exemplo está sem cabines improvisada a de fora fica num todo junto à torcida na arquibancada descoberta a da casa fica num container e aí você imagina o calorão né numa lata pintada de preto e os jogadores evidentemente também sofrem porque aqui sendo dia de semana ao final de semana os jogos estão à tarde porque os refletores foram ao chão é o que tem né tem que tem que jogar o concórdia feijou a gente vinha acompanhando eu particularmente coloquei antes do campeonato concórdia como dos é uma das equipes queria bem mas começou empatando né a gente falava tem jogo concórdia é empate 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 foram seis empates seguidos aí na última rodada vocês não concórdia agora o doeste venceu o Atlético Catarinense tirou aquela aquela coisa aquela zica é mas eu entendo o Itamar Schulli quando a cada final de jogo nesta nesta sequência de empates dizia gente continuamos invicto aí o pessoal daqui ah mas não ganhou também né mas ouçam o concórdia não perdeu para nenhum grande né jogou contra o Criciúma não perdeu contra a Chapecoense não perdeu contra o Figueirense não perdeu contra o Brusque não perdeu e alguns jogos desse como Criciúma e Brusque fora de casa buscou empate de dois a zero para a Chape dois a dois é e dá para entender nesse aspecto porque ali atrás perdia todos esses jogos né enfim mas respondendo a tua pergunta claro com esses três pontos somados agora independente do Atlético Catarinense independente que que o Atlético Catarinense ainda no primeiro tempo teve dois expulsos o time jogou convencendo e aí deu um up na tabela e este jogo aqui de amanhã contra o Bersílio ele é tido claro maior respeito pelo líder né que hoje é o grande vai jogar mais com com grande atualidade o Bersílio que é o líder é é tido como o divisor das águas para saber que concorde a esse se é o da empatite ou se é o que convenceu contra o Atlético Catarinense Pois é e para o jogo de amanhã força máxima ou concorde terá algum desfalque? O desfalque principal de jogador que eu não vou falar que é titular mas ele dependendo da circunstância saia jogando ou não entrava durante o jogo é o TT que joga tanto de lateral esquerdo como o zagueiro está com uma lesãozinha mais crônica não se sabe quando é que ele volta tem mais um outro aí que não é de ponta nem às vezes nem relacionado era que também desfalca mas é o TT só E tem a volta do goleiro Rafael Mariano porém é uma dúvida que se não é melhor manter o Jean que já entrou no final do jogo contra o Brusque e entrou e jogou toda a partida aqui contra o Atlético Catarinense e o Jean não deveria sair jogando eu não duvido que daqui a pouco isto é uma dúvida entre Jean e o Rafael mas o Rafael está à disposição No resto está tudo certo tá se perdeu o preparador físico que foi embora recebeu uma proposta mas concorda já ontem mesmo tirou o preparador preparador físico não preparador de goleiros já tirou preparador de goleiros tirou popularmente falando né do Ipiranga direitinho e já trouxe para cá E isso mostra que há uma estrutura muito grande fora de campo em relação ao Concordia ser um clube hoje né não tem mais espera para nada o pessoal está agindo rapidamente e tem seus resultados em campo ao ponto do Concordia querer amanhã já começar a pensar Até então estava pensando em não cair agora já está pensando em terminar entre os quatro primeiros assim como no ano passado nessa primeira fase Pois é e aí a gente tem que ficar de olho no Juliano e no Cezinha esses caras estão jogando bola hein Não tem nem dúvida eu tenho dito por aqui o Cezinha foi um erro do Internacional o cara conquistou a Copa São Paulo Juniores voltou para Porto Alegre né conquistou pelo Inter voltou para Porto Alegre o Inter estava trocando um técnico trouxe um técnico estrangeiro que trouxe os seus jogadores sobrou o Cezinha Eu quando narro e vejo ele que eu não acredito não acredito mesmo o que esse cara faz como que ele chuta é como ele se doa a partida inteira e o Juliano a mesma coisa Sim são dois jogadores que o Ursulo Luz terá que marcar muito bem porque eles eles estão numa fase sensacional e aí soma ali por exemplo uma zaga firme Você soma um Felipe Manuel que não estava bem mas voltou a ser um leão voluntão mesmo né A única coisa que compromete um pouco é o Jackson né que é o Jack Gol Jack Gol não fez nenhum gol ainda errou até pênalti no campeonato catarinense não fez nenhum gol Era para ser o grande centroavante e aí tem esse problema ali de quem que fica na função mais de pivô mesmo Ô Feijó você fala dessa organização do Concórdia desse investimento por exemplo aqui em Tubarão o Ursulo é SAF né tem empresários comandando a equipe Aí em Concórdia tem alguma parceria alguma empresa ou não é a cidade mesmo são empresários são pessoas da cidade que estão comandando a equipe Boa pergunta né como é que eu vou te responder ela assim não ele não é SAF no papel mas assim ele trabalha como uma SAF tá As pessoas que estão em volta principalmente de grupos de construção civil tá então isso quase remete a responder a tua pergunta Numa situação teórica tá de SAF porque é o seu Gilberto Condebela da construção civil pegou outras pessoas da construção civil de empresas Que são até concorrentes né no dia a dia da questão particular para auxiliar ali claro que tem outras empresas como a cooperativa aqui da cidade Que investe muito mas eles trabalham com a cabeça de SAF é um clube com muitos empresários envolvidos mas no papel Não agora isso tem funcionado porque eles sabem os meandros das coisas que é por exemplo a construção do centro de treinamento do Ninho do Galo Que vai ser um estádio de 5 mil torcedores enfim é que já tem terra a planagem e tal e o pessoal vem fazendo umas manobras Negócio de aproveitamento de impostos enfim tal como se fosse uma empresa ou pelo menos tendo esse entendimento de empresários E é isso agora se vai virar SAF um dia não é tem um caminho para isso tá Certo entendi 11 horas com mais 25 minutos estamos conversando com Marcos Feijó colega de imprensa lá da cidade de Concórdia É Feijó você acompanha né trabalha muito tempo na área no futebol no futsal você deve ter deve ter vista a contratação do Ercino do Leozinho né Ex-futsal Sorocaba o pessoal fica nessa expectativa né veio do futsal para o futebol de campo qual a sua opinião como você vê Eu acho eu acho não tenho convicção de que é sensacional tem que se abrir o leque alternativas elas elas precisam acontecer O futebol ele às vezes é muito chato pela questão trivial né e isso mexe muito com a torcida mexe com a gente que acompanha Eu aqui se fala muito em dupla Grenal né nossa região aqui muito forte disso e e aqui a gente a gente comenta por que que o Inter não fura mais o olho do Grêmio Por que que o Grêmio não fura mais o olho do Inter só atravessar a rua ali né e buscar um impacto de manchete Não ficam sempre na 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 mesma situação e isso vale a a questão é de não é arriscar né se aventurar Mas sim de olheiros e de pessoas que têm conhecimento de que possa dar certo Lembro muito bem né tem vários nesta nesta leva que deu certo e o Ian aqui da nossa região e a razeira que começou no no Futsal por muito tempo ali da região de Pinhalzinho Nova Erechim acabou no Grêmio e no Vasco da Gama e e deu certo na seleção brasileira É inclusive então tu tá perguntando a minha minha opinião eu acho que é isso aí o futebol tem que ter mais alternativas Tem que impactar mais eu vejo como uma boa situação Legal e já que eu estou conversando com você sobre o Concórdia sobre o campeonato catarinense como que você vê Você tá vendo esse estadual o Ercílio na liderança Chapecoense crescendo já a segunda colocada Crissima lá embaixo que que como você tá analisando vendo esse estadual alguma surpresa tá gostando do campeonato A gente também trouxe algumas situações algumas digamos críticas a federação como ela vem gerindo o estadual E você como que você vê esse estadual de dois mil e vinte e três Conversei sobre isso tá no geral aqui com veio o presidente diretores estiveram no jogo vieram aqui no domingo Machado de Lima contra o Atlético Catarinense e principalmente hoje comparando a outros estados Vamos comparar aqui com o Rio Grande do Sul nós não temos mais nenhum tipo de vergonha tá Temos que rebater esse negócio de que nós somos o zero da 101 no futebol né O pessoal falava ah tem no Rio Grande do Sul tamo Paraná coisa chique Santa Catarina é o zero né Não compare com o Rio Grande do Sul e é só ver a questão dos gramados Principalmente isso nossos gramados hoje não deixam a desejar nenhum não tem problema algum Aí você vai no Rio Grande do Sul o gramado sintético do São José é horrível O gramado de Novo Hamburgo não poderia nem estar acontecendo o jogo lá e outros também né Aí chegamos aqui entrou-se nesse padrão de gramados bons quanto ao campeonato em si Eu acho que ele tá muito legal porque vamos falar a verdade antes dele começar Agora tu tira ali o né tira o próprio Atlético Catarinense tira ali o Joinville Pela circunstância de momento de tabela mesmo né mais um ou outro Os demais podem ser campeões quem entrar entre os oito pode conquistar o título Tivemos um Camboriú vice-campeão Concordia terceiro colocado ano passado Então é sensacional neste aspecto saber que podemos mirar assim o time da minha cidade pode ser campeão E o que circula por aqui ainda respondendo aquela tua pergunta de SAF de organização E dá pra emendar com esta pergunta o Concordia acredita que em cinco anos possa erguer o título do campeonato catarinense Olha só Exatamente Enfim né O Criciúma é a grande frustração Eu mordi a língua quebrei a cabeça que em relação a apostar o Criciúma é o favorito Eu apostei antes do campeonato Não me contradizendo com essa questão de quem entrar entre os oito pode ser campeão Mas se tem essa frustração é essa E outra coisa que eu aponto é o crescimento da Chapecoense no decorrer da competição Chapecoense começou titubiante mas tem um time legal e tem um técnico muito bom O Concordia tem um grupo muito legal Tem torcedores aqui falando ah mas igual o ano passado nunca mais Não esse time é igual ou melhor do que o ano passado É que a gente confunde essa questão do nosso assunto inicial dos empates É tem tudo isso Bom antes de encerrar Marcos Feijó Amanhã quatro da tarde a bola rola no estádio Domingos Machado de Lima O jogo Concordia contra o Leão do Sul E o público teremos quantos torcedores no estádio com a expectativa Quarta quinta tarde né cara calor enfim muita gente trabalhando O que você espera? Olha tem dado um público até muito parecido Fora o jogo com a Chapecoense né Ali bastante torcedores Mil e trezentos se eu não estou enganado Mas bastante em relação ao que o estádio comporta nesse momento tá Não comporta mais que isso Mas assim contra o Figueirense aqui Que foi o primeiro jogo dia de semana à tarde Quinhentos e sessenta Domingo agora quinhentos e sessenta também Contra o Atlético foi um domingo né Mas assim ainda tem bastante gente de férias tá Aqui tem muitas indústrias e o pessoal trabalha com turno Tem gente que trabalha só até o meio dia Tem gente que trabalha só a partir das sete da noite Então já dá pra fazer futebol dia de semana de tarde Sim sim já dá pra fazer não é o público que se espera mas nunca vai ficar É um público vergonhoso também E pelo apelo o Ercílio Luz líder no mínimo esses quinhentos e sessenta torcedores de novo Sei que é pouco Sei que é pouco mas é isso né Sol a pino não tem cobertura E é dia de semana então Digamos que esses quinhentos e sessenta num dia de semana de tarde Vale como mil e duzentos mil e trezentos lotação máxima de um jogo de fim de semana Entendi Feijão antes de encerrar mesmo Tem palpite pra amanhã? Olha eu não trabalho com bairrismo tá Mas eu acho que o Concórdia vai entrar muito mais tranquilo Vai desenvolver um futebol bem melhor Então o Ercílio Luz ele tem que tirar qualquer coisa Não tô dizendo que tenha né De salto alto por liderança Ou de cabeça erguida demais por liderança Porque o Concórdia deixou uma impressão muito boa Nas últimas partidas Principalmente nessa aqui Ah mas é o Atlético-Catarinense Sim Mas ganha de 3 a 0 Só não ganha de 6 a 7 Porque o Cidão fechou o gol do Atlético Dessa individualidade que você falou citando alguns nomes aí Enfim Então meu palpite que o Concórdia vai vencer este jogo aqui Vamos aguardar Marcos Feijó colega da imprensa de Concórdia Um forte abraço Obrigado pela sua audiência Gentilmente nos atendendo Bom trabalho aí Quando possível acompanho vocês A rádio enfim legal Forte abraço tudo de bom aí Ó muito obrigado pela sua disposição E quem tem que andar de salto alto e de cabeça erguida É vocês nessa região linda aí tá bom Um abraço Valeu um abraço Onze e trinta e três Ouvimos Marcos Feijó Lá da imprensa de Concórdia Trazendo as últimas do Galo do Oeste O Galo do Oeste tá bem hein Depois da primeira vitória Quero fazer mais um bom jogo amanhã Jedson Piúco Bom dia Um grande abraço aos ouvintes da rádio Ouvinte aqui no 36265177 Diz que vai ser 3 a 2 Para o Ercílio É o Fernando Abraço aqui Tem o Jefferson aqui né Que é da Fundação de Esportes Aqui de Tubarão Me mandou aqui uma informação referente Ao Joinville Situação complicada No próximo bloco Vamos falar sobre isso O Siri me mandou um áudio O Siri tá atrás de um emprego eu acho A gente já volta Com mais informações aqui no Bola em Jogo Previsão do Tempo Com Daniel Panobianco Oferecimento BIT Peças e Tintas Tubarão e Criciúma Real Gred Ao lado do estacionamento do Farol Shopping Vital Optica Vendo o mundo com você Lojas Adelino Apaixonada pelo cliente Super Mone Ari Tudo em família Colina Volkswagen AutoClean Clínica de Otorrinular emologia WhatsApp 988562699 Lojas Quero Quero Fazer parte dos seus sonhos É tudo pra gente Centro Tubarão Combo Atacadista Mais compras Mais economia As áreas de instabilidade que percorreram Santa Catarina nas últimas 24 horas provocaram temporais e vendavais especialmente no oeste do estado, onde na noite de ontem as rajadas de vento superaram 80 km por hora. A previsão para esta quarta-feira é de tempo instável na maior parte dos municípios e ainda pode chover aqui sobre nós. A expectativa dos meteorologistas do CPTEC impede tempo bastante instável ao longo das próximas 48 horas. Isto porque entre amanhã e sexta-feira uma frente fria vai avançar para Santa Catarina, trazendo novas cargas de chuva e rajadas de vento. O grande destaque dos próximos dias, além da precipitação, é a queda mais acentuada das temperaturas. Teremos neste carnaval de 2023 marcas anômalas, especialmente nas noites e madrugadas de sábado e do próximo domingo, até com sensação de frio em alguns pontos. Em Uruçanga, a estação do IMET registrou ontem temperatura mínima de 20,8 graus e calorão de 35,6 graus, com umidade relativa do ar mínima de apenas 20%. Este valor é considerado como estado de alerta pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Hoje, a temperatura máxima fica na casa dos 27 graus e a mínima na próxima madrugada vai aos 20 graus em Imaruí, Jaguaruna, Laguna e Tubarão. Os dados de previsão são cedidos pelo CPTEC-IMP, Daniel Panobianco, da agência BD Radar, com exclusividade para a Tubarão FM. Previsão do tempo com Daniel Panobianco. Oferecimento, bid, peças e tintas Tubarão e Criciúma. RealGred, ao lado do estacionamento do Farol Shopping. Vital Optica, vendo o mundo com você. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Super Moniari, tudo em família. Colina Volkswagen. AutoClean, clínica de otorrino laringologia. WhatsApp 988562699. Lojas Quero Quero, fazer parte dos seus sonhos. É tudo pra gente. Centro Tubarão, combo atacadista. Mais compras, mais economia. Tratamentos para ouvidos, nariz e garganta. AutoClean, clínica de otorrino laringologia e fonoaudiologia. Consultas, exames, cirurgia, cirurgia plástica facial e soluções auditivas. Entre em contato pelo WhatsApp. 0 operadora 48988562699. AutoClean Clínica. Notícias em um minuto A Assembleia Legislativa recebeu na última semana a mensagem anual do governador de Santa Catarina. A elaboração do documento está prevista na Constituição do Estado. O texto apresentado aos deputados estaduais ressalta as prioridades da nova gestão em áreas como contas públicas, saúde, economia e infraestrutura. Também antecipa alguns dos principais temas que serão debatidos ao longo do ano pelo Parlamento na análise de propostas do Poder Executivo. Entre as medidas que deverão ser discutidas estão a reforma administrativa e a oferta de bolsas de estudo no ensino superior. A mensagem entregue à Alesc também representa a reafirmação da harmonia entre os poderes e a promoção do diálogo democrático entre Executivo e Legislativo. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Levanta a mão quem tem orgulho do Senai! Esta é a hora de mudar a sua vida. Estão abertas as matrículas para os cursos técnicos Senai. Com vagas nas áreas de edificações, segurança do trabalho, automação e mecatrônica, eletrotécnica, automotiva, TI e gestão. E o melhor, desconto de até 30% na primeira mensalidade. Informações no WhatsApp. 98431-9558. Cursos técnicos Senai. Você pode, você faz. Já pensou em sair de casa ou fazer aquela viagem e ficar tranquilo, tendo a certeza que sua casa está segura a todo tempo? E se você estivesse na sua rua ou no seu bairro? Um sistema de câmeras instaladas, onde você e seus vizinhos pudessem compartilhar as informações de segurança. Agora você tem Cronos Ao Vivo. É um sistema de segurança compartilhada que você pode acessar a qualquer hora e lugar do mundo. E o melhor, mais barato que o sistema de câmeras normal. Fale com os seus vizinhos e venha conhecer o Cronos Ao Vivo no www.grupocronos.com.br. Rádio Dubai Onze horas e trinta e nove minutos. Me mandaram aqui, estava lendo aqui a nota oficial do Joinville Esporte Clube. Assembleia de Credores da Recuperação Judicial. Infelizmente, nosso casamento com o passado do Jeque não é apenas pelas glórias de títulos levantados pelos nossos ídolos, como Nardela, Marcão, Marcelo Costa, Lima, Fontan e tantos outros. Também e especialmente agora pela irresponsabilidade de dirigentes que insistiram em um modelo de condução das suas gestões de forma totalmente descompromissada. Um descompromisso que se evidenciou pelo complexo abandono ao clube. Dirigentes que deixaram cinco, dez, vinte milhões em dívidas em suas respectivas gestões e agora assistem um clube definhar como se não tivesse nada a ver com o assunto ou até se vitimizando por aquilo que eles mesmos fizeram. Muitos daqueles que vimos brilhar no campo da Arena Joinville e honraram o nosso manto tricolor agora podem ser os grandes vilões do clube e levá-los à falência. Graças à incompetência e ao desprezo ao clube destes ex-dirigentes, nosso endividamento de mais de quarenta milhões de reais é a soma de trabalhadores anônimos que deveriam ter recebido menos de duzentos reais pela participação em um desfile de apresentação de novos uniformes até jogadores que não atuaram sequer sessenta minutos pelo clube e tem mais de trezentos mil reais em créditos. Sem contar um terreiro de mãe de santo que tem mais de oitocentos mil reais a embolsar. Esta gestão tem se dedicado enormemente à reestruturação do clube. Reestruturação? Não. Estruturação. Dentro de um clube que nunca teve gestão efetivamente. E as pontas abertas são inúmeras. A mais delicada delas é sem dúvida alguma a tal da recuperação judicial. A mesma que foi tratada como mágica para todos os problemas pela antiga diretoria se mostra como era de se esperar algo extremamente arriscado para o clube. Nota que está no perfil, nas redes sociais do Joinville Esporte Clube. Bá cara, a gente vem falando né, quem viu e quem vê o Joinville é complicado aí. Ah, mas Joinville é a maior e cidade mais rica do estado. Mas aí mesmo com o dinheiro cara, se não se organizar, uma hora acaba né. E foi o que aconteceu com o Joinville. Sinceramente, sinceramente, não sei. Bom dia, Ricardo Marques. Ministério Público de Goiás investiga máfia de apostas. Site financiava fraudes. Investigações, grupo que supostamente fraudou resultados de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol Série B 2022 para se beneficiar com apostas. Em investigação, tem até o jogo do Cristiano e Tombencio. O que você comenta, Ricardo? Não sei, temos que aguardar né, Ministério Público agora. Cara, cada coisa que a gente vê aí em campeonatos, principalmente campeonatos menores. Terceira divisão, quarta divisão. Cara, sinceramente, eu fico com o pé atrás sobre essas denúncias, sites de apostas. Vamos esperar. Daniel Ana, bom dia, hoje quem está de aniversário é a minha esposa, minha esposa Ana Lúcia. Hoje tem camarão. Ah, hoje, amanhã, sexta né, ô Daniel. Alô, dona Ana Lúcia. Ela que manda aí na casa do Daniel. Está de aniversário hoje, com certeza já ganhou aquele baita presente. E bora né, bora pra festa. Ana, muita saúde, felicidades. E camarão não é o Daniel, tem que ter é picanha né. 11h44, hoje é dia 15 de fevereiro. E até agora eu ainda não comi picanha. Acho que por isso que eu estou doente. Ainda não consegui sentir aquele gostinho da picanha, 2023. Se alguém tem aí, já pegou a picanha, já conseguiu cadastro, pegou a picanha, por favor. Deixaram um quilinho aqui pra mim aqui na rádio, tá bom? 11h44, ainda sobre o campeonato catarinense, já vamos pra oitava rodada. E aí a gente pega ali embaixo cara, quem jogar contra o catarinense vai fazer 3 pontos. Nessa rodada vai ser o Havaí. Então o Havaí que hoje quem pega a tabela vê que o Havaí tem 10. O Havaí na verdade vai a 13 né, porque vai enfrentar o Atlético catarinense. Depois da 9ª rodada, o catarinense vai enfrentar a Chapecoense lá em Chapecó. Ah, mais 3 pontos pra Chapecoense. Na 10ª rodada, o catarinense vai enfrentar o Criciúma e Criciúma. 3 pontos para o Criciúma. Pô, esse jogo vai ser na terça-feira. Seria no domingo, vai ser agora terça-feira dia 7 de março. Não, se o Criciúma não ganhar da catarinense, aí já era, aí para. E aí na última rodada, o catarinense joga em casa contra o Marcelo Dias. Poderá ser a salvação do Marcelo Dias. O Marcelo Dias, que tem agora na 8ª rodada, o jogo difícil, joga em casa, contra o Brusque. Na 9ª rodada, o Marcelo Dias vai jogar contra o Barra. É em Itajaí, é no estádio do Marcelo Dias, mando do Barra. Um confronto direto, difícil. Na 10ª rodada, o Marcelo Dias joga novamente em casa, contra o Concórdia. E na última rodada, como eu trouxe, tem o Marcelo Dias contra o Atlético Catarinense. Pá, o Marcelo Dias pode se complicar, hein? Pode se complicar. O Criciúma, o Criciúma tem nessa rodada o Camboriú. Hoje lá em Balneário Camboriú, jogo difícil. Na 9ª rodada, o Criciúma joga em casa contra o Figueirense. Um confronto direto. Na 10ª rodada, o Criciúma vai pegar o Catarinense. Aí faz 3 pontos. Na última rodada, o Criciúma vai jogar contra o Havaí, lá em Florianópolis. Ah, não sei, hein, Criciúma. Tem que se cuidar. E o Figueirense, cara. O Figueirense é outro que eu fico preocupado, hein? Não sei, não. O Figueirense joga hoje contra o Barra em casa. Estou achando que é o jogo para empate. Na 9ª rodada, o Figueirense vai jogar contra o Criciúma em Criciúma. Na 10ª rodada, o Figueirense pega o Ercílio Luz. Até lá, o Ercílio já poderá... Já está classificado, mas eu digo já garantido entre os 4 ou não. O jogo é difícil para o Figueirense. E na última rodada, o Figueirense vai jogar contra o Brusque, lá em Brusque. Então, cara, essa próxima rodada, a rodada que inicia hoje, já poderíamos ter algumas situações mais encaminhadas, em relação principalmente à zona de rebaixamento. Vamos esperar. 11h47. O que o ouvinte fala aqui? Valeu, Giovanni Tonon. Bom dia. Catarinense pode surpreender. Tirou pontos do Brusque. E quase de nós. Daniel Nakamura. Daniel. Cara, sinceramente, o Catarinense, quando ele empatou com o Brusque, era o início do campeonato. Ainda existia aquela expectativa, aquela empolgação. Mas aí, de umas rodadas para cá, a coisa... A vaca foi para o Brejo. Contra o Joinville, ele tomou 4 do Joinville. Contra o Ercílio. O Ercílio que encontrou muitas dificuldades. Mas aí, já na última rodada, já foi lá, teve dois expulsos. Sinceramente, acho que o Catarinense só faz mais um ponto nesse campeonato estadual. O time não fez nenhum gol. Nenhum gol. Então, é difícil. Intervalo. A gente já volta com mais aqui no Bola em Jogo. As lojas Adelino são apaixonadas pelo cliente. E por isso, tem sempre condições mais que especiais esperando por você. Isso mesmo. Nas lojas Adelino, tem sempre condições especiais esperando por você. E nas lojas Adelino, a entrega e montagem são grátis. Nas lojas Adelino, o cliente não paga nem entrega e nem montagem. Muito bom, não é mesmo? Venha para as lojas Adelino. São muitas opções para deixar seu lar ainda melhor. Lojas Adelino. Apaixonadas pelo cliente. Nos últimos quatro anos, a Assembleia desempenhou um dos papéis mais importantes da sua história. Atuando como protagonista em defesa da sociedade, criou leis para proteger os catarinenses durante a pandemia, valorizar as mulheres, ampliar os direitos da pessoa com deficiência, proteger o emprego e as empresas, promover a cultura, o esporte, o turismo, a agricultura, a diversidade e muito mais. Quando é bom para todos os catarinenses, a Assembleia aprova. A vacinação é a melhor forma de prevenção e protege também a sua empresa. Deixe a gripe longe. Vacine seus trabalhadores. SESI Mais Saúde. A maior rede de saúde corporativa do Brasil. Acesse vacinasesi.com.br barra sc e saiba mais. Quem compara, compra na colina. Teste e compare que vale mais. Colina Volkswagen. Novo polo com parcelas a partir de R$ 739. A pronta entrega. T-Cross com taxa zero e supervalorização de R$ 5.000 no seu usado. Semi-novos em até 12 vezes sem juros e sem entrada. Ouviu? Sem juros e sem entrada. Agende agora seu teste drive e ganhe brindes exclusivos. Teste e compare que vale mais. Colina Volkswagen. Rádio Dubai. 11 horas e 50 minutos. Ainda sobre o Ercílio. Estou dando uma olhada aqui no BID da CBF. Ercílio Luz Futebol Clube SAF. Agora ele já registra os jogadores na SAF. Agora é SAF. Está tudo certo. Estou vendo aqui. O Emanuel teve a prorrogação e alteração salarial. Então o Emanuel teve o seu contrato prorrogado e aumento no salário. E o Leonardo Caetano da Silva, o Leozinho, jogador que veio do futsal, também já está com o contrato definitivo. E já está à disposição do técnico Raul Cabral. O Ercílio está pronto para o jogo. Sinceramente, não tem detalhes sobre a equipe que entrará em campo. Vou tentar hoje à tarde. Enfim, sobre se joga o João Paulo ou não. O Cleiton. Mas, vamos esperar e vamos ter mais informações. 11h51. Um alô para o Sérgio Matei. Bom dia. Um abraço. Campeonato Carioca. Hoje tem, né? Hoje tem pela oitava rodada, fechando a rodada, volta redonda e Flamengo. 9h10 da noite no Raulino de Oliveira. O Flamengo tem 14 pontos, é o terceiro colocado, tem 6 jogos. O Botafogo lidera, tem 16 pontos em 7. Fluminense é o segundo, com 16 em 8 jogos. O quarto volta redonda com 13. O Bangu é o quinto com 12, mas já fez 8 jogos. E o Vasco é o sexto com 11 pontos. Então, o que eu falei, né? Hoje o Vasco tem que ficar de olho no Flamengo, né? Porque se o volta redonda fizer o crime, aí é praticamente impossível a classificação do Vasco da Gama. Então, hoje é um jogo que o volta redonda, para o Vasco, né? Para o Vasco, para o volta redonda é ser derrotado. Cadê aqui o jogo do... Amanhã, amanhã é quinta-feira, amanhã tem jogo atrasado, da terceira rodada. Amanhã, às 8h30 da noite, no Maracanã, vai ter Vasco e Botafogo. E o Vasco vai ter muitos desfalques. Jogadores que não estavam inscritos até a terceira rodada, o goleiro Léo Jardim, o Jair, o volante, enfim. O Vasco vai ter problemas para jogar contra o Botafogo amanhã. Vamos aguardar, 11h53, 11h53, pelo Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, com jogos interessantes, para quem gosta, né? Torce para alguma equipe de São Paulo. Campeonato Paulista, ontem tivemos, pela nona rodada, Botafogo de Ribeirão 1, 0 para o São Bernardo. Aí, hoje, tem jogo, teremos jogos hoje... Minha portuguesa joga às 8h30, 8h30 contra a Ferroviária no Canindé. Ô, Luz, vamos ganhar, né? E aí, hoje, 9h35, tem no Morumbi, São Paulo, Internacional de Limeira. A situação do Campeonato Paulista. E teremos jogos para outros estaduais nesta quarta-feira. Um alô para o Maduro. O Maduro me ligou, estou no ar, né, Maduro? Um forte abraço. Maduro, tomara que dê certo naquela situação. Hoje é dia 15, né? Na próxima segunda-feira tem... O bicho vai pegar, né? Para quem gosta de carnaval, carna conga, lá em Congonhas. Vale a pena, porque é um evento familiar, né? Para quem gosta de carnaval, aquelas marchinhas. Então, na segunda-noite, vai ter o carna conga lá em Congonhas. Hoje, hoje... O que tem mais aqui? Ah, tá, 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 o Goiânia, não tem nada, não chama a atenção, o Paraense. É, é por aí vai. Vamos que vamos. 11h54, vamos ficando por aqui com o Bola em Jogo. Eu volto amanhã. 11h05 da manhã no Bola em Jogo. Aí sim, com as últimas do Leão do Sul. Amanhã tem Leão em campo. Vamos falar muito mais sobre isso às 11h05 desta quinta-feira. Uma boa tarde a todos, obrigado, alô, Everton Luiz, um forte abraço, obrigado a todos e até a próxima. Você ouviu o Bola em Jogo na Rádio Tuba. Tuba FM 104.9 Emissora filiada à Rádio Aparecida, Rede Católica de Rádio e Rádio Vaticano, a Rádio do Papa. Tuba FM, sempre junto de você. Mercado Nunes, na Avenida Pedro Zafeline. Mercado Nunes tem bom preço, qualidade e variedade. Mercado Nunes, açougue, gêneros alimentícios e muito mais. Para a brisa quebrou ou trincou? O BIT trocou. Para o seu carro ou seu caminhão, para a brisa com os melhores preços da região. Faça uma cotação que a instalação do para a brisa é gratuita. Isso mesmo, apenas quem tem 45 anos de história e tradição faz isso por você. Vem para o BIT, Avenida Patrício Lima, uma etapa de cima em Tubarão. Fone 3628-0860. Tubarão, Santa Catarina, Brasil. Afiliada à Rede Aparecida, Rede Católica de Rádio e Rádio Vaticano, a Rádio do Papa. Tubarão, sempre junto de você. Oração do Meio Dia, oferecimento Mercado Nunes, na Avenida Pedro Zafeline. BIT Peças e Tintas, na Patrício Lima, fone 3628-0860. Ferrovia Tereza Cristina, segurança é a nossa prioridade. Lojas Adelino, apaixonadas pela vida, apaixonadas pelo cliente. Fone 3628-0860. Tchau, tchau.